Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje um vídeo especial, um dia especial 22 anos de namoro, eu e minha esposa Já ainda do século passado, por isso um vinho especial Depois de um Max, depois de um Chateau Quefraia Outro vinhaço, Catena Alta Malbec Famosíssimo, bem da... A gente pode ver aqui, ó, vocês já conhecem Quem acompanhou meus vídeos de Mendoza, conhecem essa pirâmide Esses são os vinhedos de agrelo, bem na frente da pirâmide É um vinhaço, né pessoal? Olha a cor linda do Malbec, argentino Um violeta, 2017, um vinho muito novo ainda É um vinho que tem muito a crescer Ele tradicionalmente é um vinho... É um vinho poderoso, um vinho bastante alcoólico Deixa eu ver Eu tenho que aprender a usar óculos Mas quando eu estou do Malbecão aqui É um vinhaço Hummm A framboesa, bem clara Logo de entrada A fruta fresca ainda Essa fruta vai amadurecer muito Hummm Mirtilo chocolate, bastante na boca Ele está... Nossa Olha que o vinho está muito alcoólico ainda O que a gente abriu esses dias era de um ano antes Ele está novo, mas está um pouco mais pronto Esse ainda está muito alcoólico Ele está aberto já há algum tempo Vai precisar ficar mais um tempinho aberto para chegar no ponto certo Mas é um vinhaço, galera Olha o dia que eu estou fazendo um... Um Prime Rib ali Com o pé de molhinho Vai ficar perfeito aqui Então, pessoal Pô... Está aí a dica... Quase hora com cura aqui Catena alta, Malbec 2017 Imperdível Pessoal, um grande abraço para vocês Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo